Ao Senhor Jesus, ao Senhor Pai, a Tia Espírito Santo Nasceu em mim um canto de gratidão Ao meu Senhor e Rei, perdido me achou Envolveu-me em Seu amor, na cruz por mim se entregou Sua doça amém, Seu sangue lhe perfume Eu cantarei ao Senhor e Sua vida dou Que minha voz sem limites com mim se entregou Cantarei ao meu Rei, a Jesus Salvador Que me ergueu do pecado e fez vencedor Nasce em mim um canto de gratidão Ao meu Senhor e Rei, perdido me achou Envolveu-me em Seu amor, na cruz por mim se entregou Sua doça amém, Seu sangue lhe perfume Eu cantarei ao Senhor e Sua vida dou Que minha voz sem limites com mim se entregou Cantarei ao meu Rei, a Jesus Salvador Que me ergueu do pecado e fez vencedor Ele levou sobre si Ele levou sobre si as nossas doenças Jesus Cristo levou sobre si as nossas enfermidades Castigo que nos fez vencedor Castigo que nos fez a paz estava sobre Ele E como estará Muito obrigada Senhor Sua doça amém, Seu sangue lhe perfume Sua doça amém, Seu sangue lhe perfume Eu cantarei ao Senhor e Sua vida dou Que minha voz sem limites com mim se entregou Cantarei ao meu Rei, a Jesus Salvador Que me ergueu do pecado e fez vencedor Cantarei ao Senhor, Seu sangue lhe perfume Que minha voz sem limites com mim se entregou Cantarei ao meu Rei, a Jesus Salvador Que me ergueu do pecado e fez vencedor Oh, 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 oh Obrigado.